10 itens na cor branca de graça! Nesse vídeo vou te mostrar como pegar tudo isso de graça aqui no Roblox. O jogo se chama NBA Avatar Catálogo, esse daqui é o primeiro mapa, vou deixar isso na descrição do vídeo. Pessoal, dentro desse mapa você consegue tá pegando já de cara esse item daqui. É muito simples, é só você clicar aqui, olha, pra tá coletando o item e você também pode tá coletando em Try On. E o outro item que tem é esse item daqui. Esse item, pessoal, você só precisa tá realizando as tarefinhas que tá pedindo. Então você precisa fazer suas tarefas pra tá conseguindo o item. O jogo é bem simples e meio que vai ser só isso, tá? Você vai ter que ficar aqui, olha, acertando a cesta de basquete bem ali. Vamos ver se eu vou conseguir. Nossa, foi muito mal, pera aí, deixa eu tentar de novo. Ah, boa, acertei. Acho que eu tô acertando, gente, eu não sei exatamente isso. E aqui tá falando que a gente tem que usar um desses itens pra gente tá conseguindo ali completar essa tarefinha. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, vamos ver se agora vai. Acertamos um, vamos ver se vai. Dois e o último. Boa, boa, boa. Aê, conseguimos. Inclusive tem até um aqui, olha, que você pode subir e tá jogando daqui de cima, tá? Que vai contar mais pontos. Será que eu vou acertar? Tá meio longe, hein, vamos ver? Eu não sei, acho que não, acho que não acertei não. Aí tem uns aqui, ó, que a gente precisa fazer de longe e tal, e aí é bem tranquilo, tá? E sério, gente, vai falar que essa mochila não é super linda, com essas asinhas super fofas. O mapa é o All Adventure e esse daqui, galera. Então, pessoal, pra gente tá pegando o primeiro item desse mapa, a gente vai precisar primeiramente vir aqui nessa parte, tá? Que é onde a gente vai jogar ali o nosso tênis, tá? Tem que ser nessa partezinha daqui. Não faz diferente se você ganhar ou perder, se você vai jogar ali com o amigo ou sozinho, tá? Eu vou entrar nessa quadra aqui, eu acho que na vermelha não conta, pessoal. Então, o que você pode fazer, pessoal? É só você esperar aqui alguns segundinhos, tá? Pra iniciar uma partida, você vai jogar aqui com a galera, você pode perder, tá? Não tem problema se você perder ou ganhar, só precisa jogar uma partida, que aí você já vai tá ganhando o item. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra alião, como eu tô dando coração, tem todo mundo que comentar. Inclusive, com essa skin, eu tô parecendo até mesmo o NPC, né, galera? Olha lá, eu do ladinho do NPC, igualzinho. Pronto, pessoal, ó, já apareceu aqui o nosso emblema e o primeiro item que a gente ganhou. E olhem só que top esse item, pessoal, muito bonito, não é mesmo? O game é a loja for UGC. Esse aqui é o mapa. Pessoal, assim que você entrar, você já vai conseguir ver o item. A gente vai precisar de 5 mil de likezinhos pra ganhar esse item. Então, ó, você já entra aqui com a dele reward e coloca em claim, tá bom? Além desse item, a gente consegue conferir os outros aqui na parte do UGC, beleza? A gente também tem na área das cores brancas, essa sainha que ainda tem algumas unidades disponíveis. Ela custa quase 5 mil. E aí você pode ver aqui qual dos outros itens também são disponíveis. Ó, esse aqui também tá disponível e tudo mais, esse infelizmente já acabou. Mas aí você vai precisar dessa quantidade de likezinhos. Pra você conseguir essa quantidade de likezinhos, pessoal, é até que bem simples. Tudo que você precisa fazer é vir aqui, pessoal, na parte da câmera. E aqui você vai tirar uma foto, tipo gravar um videozinho aqui. Vamos gravar. Ô, ô, prontinho. Parando aqui o nosso vídeo. E vamos colocar aqui no yes. Vai logar aqui o nosso vídeo. Olha, esse aqui é o vídeo que a gente acabou de gravar. E agora a gente vai colocar aqui em ok de novo. Você pode colocar, tipo assim, ó. Deixe o like. E coloca em post. Vai esperar carregar porque ele vai tá postando, né, o nosso vídeo. Pronto. E se você vir aqui, ó, na opção de perfilzito, você vai conseguir ver o seu... Como se você lhe sua rede social, né, do jogo. É como se você tivesse uma conta numa rede social. E aqui tem os dois vídeos que eu já gravei. E aqui vai ficar a quantidade de likes que você tem. E além disso, pessoal, você pode ajudar outras pessoas. Se você clicar aqui na parte do watch, vai logar aqui os vídeos dos outros, tá? E aí você pode vir e dar um likezinho aqui que vai ajudar a pessoa. E você pode fazer isso com as outras pessoas que estão no server. Ó, essa menina fez vários vídeos, tá? Então, pessoal, se vocês também perceberam, aqui em cima fica rodando ali um timer, né? E o que esse timer significa? Que a cada 12 minutos você ganha 12 likes. E aqui em cima também fica a quantidade de likes que você já tem. E aí depois é só você transformar esses likes ali no item que você quiser. Você vai trocar os likes pelo item que você gostou, ok? Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine. Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa. A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries. E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir. O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá. E aí vai varir o Yossine. O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. O jogo é o Mission Mars. Esse mapa daqui. Agora estou aqui com minha roupinha de astronauta. E tudo que a gente vai fazer, pessoal, primeiramente, é tá vindo nessa parte aqui, olha, pra tá escolhendo a nossa missão. Depois vamos clicar em confirmar. Agora, pessoal, a gente já vai tá ganhando o primeiro item. Depois vamos ver aqui na parte do jogo livre. Agora vamos vir, pessoal, nessa partezinha aqui e colocar em fabricar. Vamos colocar em praticar e pronto. Agora a gente pode tá saindo aqui dando um xizinho. E agora a gente vai tá entrando, pessoal, nessa partezinha daqui que seria esse túnelzinho, beleza? Vamos entrar aqui dentro e vamos tá vindo aqui, olha, criar em fabricar de novo. E colocar em praticar. Vamos tá sendo teletransportado para essa parte do jogo. Você vai esperar alguns segundinhos e pronto, ganhamos mais um item. Olhem só quantas roupas, pessoal. A gente ganhou essa blusinha daqui. Essa outra blusinha. Temos essa daqui que tá escrito eu amo, Marte. E essa daqui que eu achei super top ali do astronautinha. O último jogo se chama Oto. Tá com esses nomes japoneses, mas fica tranquilos que esse é o jogo. Pessoal, dentro do mapa, primeiramente a gente vai clicar nessa estrela daqui, onde a gente pode conferir todos os itens. Pra tá pegando o item que a gente quer, no caso é essa skin aqui, olha, tá até destacada. Que ela vai dar uma roupa super top, mais esse cabelo branco. E tudo que a gente precisa fazer é encontrar 50 robozinhos. No caso, eu estou com zero. E pra você encontrar os robozinhos, eles vão ficar espalhados nesse mapa que é enorme. Alguns dos robozinhos você pode até mesmo encontrar no chão. Olha, já tem um bem ali atrás. Eu vou tá pegando ele. E assim que você pegar ele, ele já vai contar ali como um. Então vamos tá coletando ele. E se a gente clicar aqui na estrelinha, a gente já vai ter coletado um. Só que, pessoal, eles respawnam, tá? Conforme vai passando o tempo, né? Depois de um tempinho, eles acabam respawnando no local. Mas óbvio que isso vai demorar demais. Então, pra você também não ficar aqui parado, você vai fazendo esse obezinho. Porque no meio do obe, você vai encontrar outros robozinhos. Tipo esse aqui que eu acabei de encontrar. E tem algumas negócios aqui de teleporta pra outros lugares. E é um negócio meio doido, não tem muita lógica, ó. Tem dois aqui em cima. Tem mais outro ali. Eu não sei se esses daqui mudam a quantidade. Vamos ver, eu acho que não. Eles só são meio diferentes. Vamos tá vendo. Ah, eles contam como dois, pessoal. Então, esses robozão aqui que são diferentes, tipo esses daqui, eles contam como dois robôs. Então, você tem que focar em pegar esses robôs que são ali ultra, mega diferenciados. Vamos ver quanto esse daqui dá. Esse daqui dá um só. Tem que ser só daquele outro que eu peguei, tá? Que ele conta como quatro. E aí, você vê, ó. Você vai sentando transportada pra uns cantos nada a ver, né, pessoal? Mas, enfim. E aí, depois que você pegar a quantidade necessária, você vem aqui e coleta o item que você quer. Tem esses outros também que você pode coletar, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!